Olá, neste vídeo iremos configurar o cadastro de DEPARA para mensagem única do módulo Proteus Financeiro. Iremos utilizar, como exemplo, o cadastro de natureza. Quais são os pré-requisitos? Ter o grupo utilizado, ter o grupo da tabela de natureza, que o meu aqui é o 010, ter o nível de compartilhamento e saber o código de utilização da amarração. No meu caso, no Proteus, o código da natureza é o 005. No configurador, iremos acessar Ambiente, Schedule, Schedule. Na opção EAI ou Monitor EAI, podemos identificar aqui a situação de cada XML enviado. Vamos enviar um, agora de exemplo. Enviamos e vamos ver o status deste XML. Último, de baixo para cima. Apresentou uma mensagem. Natureza não encontrada no DEPARA e o código da natureza do RM. Na opção da lupa, em visualizar mensagem de resposta, poderemos obter o XML de resposta. Aqui é o XML de resposta. Vou copiar em um bloco de notas e podemos identar. Identei o XML. Podemos observar que a natureza está no XML. Esse aqui é o código da natureza vindo por parte do RM. Vamos então copiar ela e vamos fazer o cadastro do DEPARA no Proteus. Vamos entrar em DEPARA. Aqui. A referência é o nome do produto que está no XML, a tabela que vimos no início do vídeo, que possui um grupo 00, o alias, que é o nome da tabela e o campo aonde possui o código da natureza, que é o ED código. Aqui poderemos colocar uma referência. Vou utilizar a tag do XML e aqui que é o código da natureza por parte do RM. O campo valor interno é o código da natureza por parte do Proteus, que será amarrado no código do valor externo do RM. Poderemos induzir ao erro do sistema colocando o mesmo código. Vamos simular? Vou salvar e vou executar o XML por parte do RM. Executei. Iremos entrar em Schedule. E aí, vamos até o último XML. Veja que apresentou um error log. Iremos efetuar a correção agora deste error log, cadastrando corretamente o DEPARA. Aqui no valor interno, iremos efetuar o acerto, deixando a primeira condição seria o grupo, que é o meu E01, e eu separo com o PIPE. A próxima informação seria o compartilhamento da tabela ECD. Como o meu CIGAMAT não é gestão corporativa e ele só tem dois caracteres para filial e a minha filial é compartilhada, então vou deixar vazio no meio, podendo colocar espaço ou não. Eu coloquei espaço para ficar visual aí em tela para vocês. Vou fechar com o PIPE e o último código seria o próprio código do ED, underline código, que o meu de exemplo vai ser o 005. Fazendo assim, vou confirmar e vou enviar a integração. Aqui no monitor EAI, vou enviar a integração. Enviei a integração, vou atualizar. Vou até o último XML. O PIPE apresentou uma mensagem aqui de resposta e ele deu o status OK. Então, aqui no Contas Apagar, vamos atualizar. E a integração foi com sucesso.